Música Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai Música Música Esse é o momento da festa, querido Vem comigo e canta, meu irmão Onde era a tristeza se verá O quê? A dupla honra me honrar Me honrar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar Tira o pé do chão e é chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou O ouço ao som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada As mãos novas novos do chão e é chegada a minha vida, eu creio Aleluia Bendizemos o Teu nome, Senhor Então canta aí, nome de Deus, onde era a tristeza? Onde era? A dupla honra, Senhor Nano A dupla honra Com boas novas Uma nova história Tirar o teu pé do chão É chegada a minha hora Eu sinto esse lugar Hoje sou o som da minha graça Você tem a cança do povo de Deus? Eu vou viver uma vida Que me abri, meu Deus Eu vou viver uma vida Se você vai me ver, decore Eu vou viver uma vida Que me abri, meu Deus Eu vou viver uma vida O que eu achava estar perdido E tinha desistido de sonhar E tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou Este é o meu dia De quem? Minha virada festeja Eu vou viver uma vida Se minha vida é feio Eu vou viver uma virada Goste! Goste! Eu vou viver uma vida Eu vou viver uma vida Se minha vida é feio Eu vou viver uma vida Sacode, fogo de Deus! Eu vou viver uma vida E tinha desistido de sonhar Eu vou viver uma vida E eu vou viver uma vida Me dão você. Eu sou a Enrique, estamos juntos aí. Parabéns por tudo e Deus abençoe na sua nova empreendada aí. Gostaria de parabenizar você por todos esses anos. Muito obrigado por tudo e continue Deus te abençoando no seu caminho. Ed, eu queria agradecer você muito mesmo por tudo que você já fez nesses quatro anos que eu estou aqui. Você foi uma bênção na minha vida. Ed, obrigado aí pelos 13 anos de atelição. Você, enfim, foi um grande líder em minha vida e eu queria ir na vida de todos aqui. Muito obrigado, Beto. Deus te abençoe. Ed, obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você é abençoado na vida de todos nós. Obrigada por tudo. E aí, Edilcinho! Cara, queria agradecer por tudo. Dizer que, primeiramente, você é um exemplo pra mim. Obrigado por tudo que você fez pra gente. Mais uma vez, obrigado, cara, por todo esse carinho, por essa impressão que você teve como conselho. Cara, obrigado por tudo. Deus abençoe nessa nova etapa. Oi, Ed. Cara, meus parabéns também por todos esses anos. A gente do conselho aqui, eu também, a gente agradece por ter esse trabalho que você fez. E, por amor, Deus sempre no céu será reconhecido. E Deus possa te abençoar nesse novo caminho, nesse novo projeto que Ele colocou em tuas mãos. Que você possa ser muito bem cedido nessa área do PIS aí. Oi, Ed. Tudo bom? Eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por mim, nesses anos inteiros que eu tô aqui no Nascimento. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo. Muito bom ter trabalhado com você, ter participado do conselho junto com você, da JMI. Então, quero agradecer pela sua vida. Agradeço a Deus por tê-lo colocado na minha vida. Ed, obrigada pelo seu cargo. Ed, obrigada pelo seu cargo. Tô brincando, cara. Obrigada pela sua vida. Uma pessoa muito importante pra mim. Uma pessoa muito especial pra todo mundo que tá aqui na JMI. Eu agradeço porque você me disciplou e eu espero fazer um trabalho tão bom quanto o seu aqui. Deus abençoe. Hoje sei que posso caminhar De mãos dadas em volta ao altar Como foi, eu sei, sempre será Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer